E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Você está aqui no canal Hortas e Jardins. Eu quero passar para você, mostrar para você, nós estamos agora no finzinho de março, já está chegando abril e eu quero falar para você hoje sobre a lamandra. Essa flor aqui, olha que bonita que é. Ela chama bastante atenção, quem está passando pelo jardim, ela é uma flor que chama bastante atenção pela tonalidade, pela cor forte, né? E deixa o jardim, qualquer jardim, deixa o jardim charmoso, jardim elegante, né? E nós estamos no finzinho de março já para abril e para você que tem essa flor em casa aí, você fica na expectativa quando vai abrir, qual que é o mês que ela está abrindo. Então eu vou mostrar para você que nós estamos agora aqui no finzinho de março e está aqui, olha, toda florida. Eu vou virar a câmera para mostrar mais detalhes sobre ela para você. Olha, pessoal, o detalhe é esse aqui, olha, que as flores, com o passar dos dias, ela cai inteirinha, olha, olha que legal. Cai a flor inteirinha. Isso não é sinal que a sua planta está adoecida, está doente, nada disso. Isso é natural, é normal dessa planta aqui, a flor cair, tá? Eu vou mostrar o vaso que ela está, para você ter noção que ela está plantada em vaso, não é nada assim fora do comum, ó, tá? É um vaso médio porte, o tronco dela está aqui, ó, e ela vai subindo, né? Vai subindo aí pela parede, ó, vai subindo pela parede e vai espalhando, ó. Olha que legal, ela vai espalhando e vai, cada ponta dela vai pegando uma flor, olha aqui. Olha a ponta do ramo onde está lá, já indo na altura do telhado, ó. Ó lá. O detalhe, todos com botões, olha. Todos têm botões, pessoal. Deixa eu ver se eu foco bem aqui. Ó, todos estão com botões. Aqui na ponta também tem mais botões que vão abrir, ó. Mais botões que vão abrir também. E olha o interessante como que ela faz aquela trança, né? Tem um galho, aí ele vai esticando. Olha aqui, esse botão aqui, ó. A ponta dela, quantos botões tem aqui, ó. Deixa eu focar. Vou focar aqui para você. Acho que deu, acho que focou, né? Ó, são vários botões. Aqui também tem um botão, ó. Aqui também tem uma flor e um botão. Ó. Olha esse daqui, olha quantos botões vai abrir aqui, ó. Então, você vai ter flor aí por um bom período, um bom tempo. Aí você vai ter bastante... Olha, esse aqui está quase abrindo, ó. Vou colocar a mão, não. Mas são botões que estão quase abrindo também. Ó, tem uma florzona bonita aqui. Aí você pergunta assim, Sérgio, essa flor atrai mais borboleta ou beija-flor? Gente, vou mostrar dentro dela aqui, você vê. Ó, você tira a sua conclusão aí, ó. Tira a sua conclusão aí. Eu não sei responder para você. Pelas cores aqui, qualquer pássaro vai atrair, né? Agora, se vai se alimentar dela ou não, eu não posso dizer para você. Futuramente, eu posso até falar para você se vai atrair borboleta, vai atrair beija-flores, tá? Eu posso garantir para você já que beija-flor não, né? Não tem nada aqui que seja atrativo para beija-flor. Mas tenha certeza que o seu jardim, ele vai ficar muito bonito aí com essa flor aqui espalhada aí por todo o seu jardim, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui do canal Hortas e Jardins. Mas esse jardim aqui que eu estou hoje é da Dete, a minha irmã. E eu sempre faço vídeos aqui mostrando as plantas dela, mostrando uma novidade que tem aqui no jardim dela, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E já quero sim pedir para você deixar seu like, deixar seu joinha e se inscrever aqui no canal. Pode também, pessoal, pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Envia para o WhatsApp, envia pelo Facebook, compartilha, qualquer rede social que você quiser. Isso aí vai fortalecer nossos vídeos cada vez mais, tá bom? Forte abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.